e bora torcida o rubra chegou ele dos anjos né foi lá para belém do pará pegou ali o remo tentou dar o toque dele mas infelizmente saiu com a derrota né é uma derrota é uma derrota que deixa a torcida triste né mas a esperança continua o bom é que o náutico precisa de poucos pontos para se garantir né porque todo mundo quer se garantir logo na competição que está se disputando então o náutico tá aí próximo a fazer os 45 pontos que é o que garante ele na série b e depois ea busca do objetivo que era do início da competição pra mim errou a diretoria pra mim errou o hélio dos anjos na hora da saída dele né e agora tentando remendar com esse acerto da volta dele pra mim uma volta também acertada ele vai ter o tempo aí e colocar o time nos trilhos novamente e buscar resultado buscar as vitórias voltar a ganhar nos aflitos né escolher um time melhor e em busca do resultado né tem o as contratações que foram feitas vai ter aí a semana cheia não cheia né porque já tem jogo amanhã ele vai não vai conseguir treinar mas já vem conversando 90% do elenco ele conhece é conversar com essas novas contratações ver realmente qual é a posição que o cara se sente confortável em jogar né o que é que ele pode fazer para não estar na dependência é do giancarlos e do vinícius né tem que procurar uma alternativa aí pra que saia é uma válvula de escape porque tá todo mundo acostumado aí aí todo mundo aprendeu como é que joga os dois cruzamento no primeiro pau né tentando fazer gol essa jogada já tá manjada já tá sendo corrigida aí pelos adversários né a bola parada de um jacarlos é bem aproveitada tão marcando bem também essa bola parada tão evitando de fazer faltas ali perto da da grande área né do lado de campo e os adversários começaram a estudar esse time do náutico não é então ele dos anjos vai ter o trabalho aí para tentar arrumar a alternativa não é fazer o diferente treinar outro tipo de jogada é tentar mudar o esquema de jogo não vai conseguir pela dependência que hoje tem no giovane no giancarlos né aí a contusão grave do lateral que pra mim também era um dos pilares do time e isso vem ocorrendo aí é quando a gente diz vamos se garantir agora na série b vamos se garantir na série b fazer os 45 pontos e depois e atrás de somar pontos para quem sabe ter o acesso a série a a pontuação ficou bem 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 alta né a diferença é do do náutico para a turma que tá mais em cima da tabela né o o curitiba deu uma disparada boa ninguém 52 pontos faltando apenas 13 pontos para ter o acesso né a série a do no campeonato brasileiro o botafogo se manteve ali com 47 pontos o goiás com 45 é o crb 44 e por aí vai né e o náutico foi para a décima primeira colocação com 35 pontos é uma diferença de 10 pontos né para o quarto colocado 10 não nove pontos para o quarto colocado que é o o crb mas nada de de absurdo né consegui engrenar de novo cinco seis vitórias é já se garante na 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 série b e já procura dar um salto aí na tabela e brigar com a turma lá de cima porque o goiás vem aí de duas derrotas né o crb perdeu um empatou uma ganhou e perdeu o botafogo perdeu e ganhou né manteve o que vem aí como aeronáutico na primeira fase do campeonato é o curitiba com quatro vitórias e um empate então dá uma disparada boa outro time que deu uma crescida aí também que engatou três vitórias um atrás da outra foi o csa né o guarani também deu uma paradinha ali manteve com 41 pontos então é isso não tem nada perdido torcida alvirrubra não tem nada perdido é hélio sentar a poeira né conversar com os atletas e buscar o melhor caminho buscar as alternativas para reencontrar o caminho da vitória então é isso torcida alvirrubra curta compartilha se inscreve manda aí para o grupo do whatsapp quarta-feira a gente está por aqui com o resultado da rodada do nódico um abraço para vocês se inscrevam